Quando brigamos não conseguimos sorrir Pois quando chega um ciúme não dá pra fingir E no entanto sabemos que é bom mudar Porque tristeza não vamos cantar Um doce amor oferece um mar e sedução E acelera os nossos corações E bate forte no peito Uma grande paixão não tem jeito É mais uma tempestade de emoção É o amor o alimento que traz a paz No calor que nos queima e nos satisfaz Como a natureza teme o seu amanhecer A volume que envolve que é um novo ser É um brilho nos olhos dizendo que é feliz É a gente querendo fazer o que nunca quis Aqui no nosso fundo de quintal Os corações batem com mais amor Você que ama como nós Solte a voz Solte a voz Solte a voz no seu interior Aqui Aqui No nosso fundo de quintal Valeu 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 Valeu